A Mata do Fontelo, situada em Plano Coração de Viseu, é o maior espaço verde da região. O biólogo Paulo Barracosa e a autora do livro Jardim da Cidade Jardim, Maria Fonseca, foram os guias da visita. A diversidade imensa que se há nesta mata. Existe há mais de 800 anos. Atualmente conta com diferentes espécies, tanto de fauna como de flora. Era sobretudo constituída por carvalhos e castanheiros, tendo sido introduzidas diversas espécies ao longo do tempo. Muitas das plantas exóticas libertam aromas que conferem um ambiente agradável. Algumas das árvores mais antigas da mata constituem indicadores históricos do clima através dos seus anéis. Devido às suas paisagens, já surgiu de inspiração a obras de vários artistas. Este espaço é frequentemente utilizado pelos habitantes para a prática de atividades de lazer e pedagógicas. Tchau! 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 Tchau!